Alessia Osoriano Aplausos sempre para o Alessia Lupa de a păcătători nu ieșa De abatea spusele-a vizit uchea când era copil Mă întreba dacă mai știi Și de tot venează pe chipul tău Alea să se vadă O să rămân schipat de-a timpul ăsta trece-n dreapă Com pila e riei Não estou em batalha Não estou em batalha Não estou em batalha Com pila e riei Não estou em batalha 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 Eu não me lembrei de como o mamã que dizem Que o seu mais dar-o de minha vida O que eu gostei do que eu gostei Era a sua filha mais maior E-a trezido dois filhos pôrinhos Com o graça do dia que estava venindo E todos se tropeavam E o salão do papão 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 E me lembro, eu vou te cantar de cruz A milharia, não sei que há pouco de mim Onde sou-te-á, interrom! Não sei que há pouco de mim A milharia, não sei que há pouco de mim Onde sou-teá, interrom! Não sei que há pouco de mim Obrigado.